O que é um super-humano? Bom, o super-humano foi um programa criado pelo Stan Lee, da Marvel, né? Nos Estados Unidos, ele fez pelo canal The History Channel e pra buscar pessoas no mundo que são comuns no seu dia-a-dia mas que fazem coisas, aos olhos do criador do Homem-Aranha, extraordinárias, né? E ele criou também na América Latina e eu fui um dos escolhidos aí, eleito, né? O super-humano da América Latina por correr em lugares extremos ter feito várias provas de grandes distâncias sem ter nenhum tipo de lesão e também por usar o esporte como uma ferramenta pra ajudar crianças com câncer Não é só por... que muita gente pensa, confunde muito, né? Super-humano com super-homem, né? A diferença é que o super-humano, ele trabalha, ele usa todas as suas habilidades humanas de uma forma mais intensa, né? Todos nós temos medo, temos raiva, temos euforia e também temos poderes de entusiasmo, poderes de gentileza, de abraço, de você aplaudir o outro, então ele analisou tudo isso analisou a minha carreira durante cinco anos, eu não sabia, né? Pra mim foi uma surpresa e uma alegria muito grande porque a gente que tá no esporte no Brasil, você sempre busca o respeito, né? E saber que aquele esporte que eu escolhi pra transformar a minha vida pode trazer uma mensagem bacana pras pessoas e ter esse reconhecimento de uma pessoa tão incrível como o Stan Lee, né? Que criou tantos personagens bacanas, eu cresci assistindo também os filmes, né? Os desenhos do Homem-Aranha, Pantera Negra, né? E estar ali sendo escolhido pra mim foi uma grande honra Então esse título não é só meu, né? É de todo atleta, de todo brasileiro que no seu dia a dia usa a sua humanidade pra buscar o objetivo e entregar algo melhor pras pessoas, algo maior em relação àquela coisa da busca da excelência, né? O Stan Lee ficou cinco anos te monitorando, vendo o que ele tava fazendo, é isso? E como é que ele entrou em contato? O que ele falou? Quem ligou pra ti? Não, eles mandaram, o pessoal da History mandaram um e-mail E foi muito engraçado o que eles mandaram assim Nós estamos indo pro Brasil para provar que você é um super-humano Aí eu olhei aquilo Tá provado já? Aí eu falei, ah, eu não preciso provar nada pra ninguém, né? Eu faço o que eu amo Aquela coisa, primeiro eu achei que era uma coisa de... Que nem o pessoal fala, fake news, né? Aqueles e-mails que você, ah, ganhou um milhão Aí tu clica e instala um vírus no computador? Eu ia deletar, mas aí eu vi o loginho da History, bonitinho Aí eu falei, eu vou ler, né? Aí quando eu respondi, eu falei, ah, mas não preciso provar nada pra ninguém Eu faço o que eu amo Aí uma menina me ligou, que era do History na América Latina, em Buenos Aires Ela falou em castelhano, falando, não, você foi escolhido como super-humano nas corridas Aí ela falou, teve o Luigi Cani no paraquedismo Teve a mulher elástica, o homem mais forte do mundo Então foi muito legal Depois que eles explicaram, né? Que tique-te Eu achei interessante Mas pra mim foi uma surpresa, porque eu nunca tinha É... Nem assistia ao programa do History, né? Eu não... Não sabia que existia esse... Nem sabia que existia Essa competição de super-humanos É, não sabia Mas aí eles marcaram... O que que eles marcaram? Uma gravação? Eles te levaram ao médico pra ver como é que é o teu sistema e tal, né? Eles vieram pro Brasil e fizeram um desafio de 103 quilômetros Que eu saí da minha casa em São Bernardo do Campo Até a Pedra Grande, em Atibaia Que é o local onde eu normalmente treino, né? E fizeram esse desafio de um dia Filmando tudo e monitorando Depois me levaram no médico que eles escolheram No caso foi um médico que era da seleção brasileira, né? Doutor Rogério Neves E... Pra ver se tinha alguma coisa diferente, né? No teu organismo, né? No meu organismo Não tinha nada diferente Nada diferente, né? Eu tava vendo essa matéria hoje E aí eu vi que não tem nada demais no corpo do cara Os exames eram todos normais Capacidade pulmonar normal Como é o de ser humano Mediano Vamos falar assim, mediano Só que o que eles destacaram foi a parte mental Onde eu... A cada vez que uma avalanche ataca Um desafio desse que eu enfrento No meio do deserto Como corri na Antártida Corri no Saara Eu cruzei os Estados Unidos inteiro correndo Cruzei o Brasil Né? Esses desafios são... Eles te testam Não só o físico Mas o seu modo de comunicação Lidar com as pessoas no dia a dia Lidar com o momento inesperado Então Essa resiliência, né? Essa forma que eu tenho de avançar num momento Num desafio difícil Foi o meu diferencial Né? O que eu tenho de avançar num momento O que é o meubro? O que é o meubro? Eu tenho de avançar num momento